Olá, querido amigo, querida amiga, é sempre um prazer, uma alegria poder fazer algumas breves reflexões para que possamos descansar bem e renovarmos nosso corpo e a nossa mente para o dia do amanhã. Eu espero que você tenha uma boa noite com Jesus. Meu nome é Ivan Saraiva e essa é a oração da noite. Eu quero fazer uma leitura bíblica, uma reflexão e uma oração para que possamos descansar e termos a certeza do cuidado paterno, do cuidado do nosso Deus. Eu não sei como foi seu dia, talvez você tenha conquistado muitas vitórias, talvez você esteja sorrindo, feliz, talvez tenha recebido boas notícias, talvez hoje o dia tenha sorrido para você, mas talvez essa não seja a experiência de todos. Talvez algumas pessoas estão indo dormir muito tristes, não por causa de um dia ruim, mas talvez porque tenham dias e dias, meses com dificuldades e com lutas. Não importa exatamente o momento em que você está passando, mas eu gostaria de ler com você o salmo mais conhecido de toda a Bíblia para que você se acalme e você tenha certeza do cuidado e da proteção de Deus. O salmo 23 diz assim O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu gosto muito do verso 6, quando declara Eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Eu gostaria que você fechasse os olhos agora e pensasse um pouquinho no que eu vou te dizer. Pense você em sua vida, em seus problemas, suas lutas, suas angústias, as dificuldades, os medos. Agora pense nesse verso. Eu sei, Senhor, que a Tua bondade e a Tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Consegue enxergar pela fé a bondade do Senhor te seguindo, perseguindo você onde quer que você vá. O Senhor te acompanhará. Aliás, foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confie, entregue sua vida, entregue seus problemas, seus pesares, suas lutas. Os momentos mais escuros da nossa vida Podem, em algum momento, deixarem de existir. Porque a luz de Cristo pode trazer vida, esperança e alegria. Onde você estiver, não importa como você está agora. Você me daria a alegria e o privilégio de orar com você? Na certeza de dias melhores, na certeza de que existe um Deus no céu Que vai ouvir a minha oração e a Sua agora, nesse momento. Então, se puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Bom Deus do Pai, nós te agradecemos porque temos a certeza Que apesar das dores e das lutas, o Senhor não nos desampara. O Senhor está ao nosso lado e jamais, jamais ficaremos sozinhos. Cuida dessa pessoa que ouve essa oração agora. Cuida do coração, cuida da alma, os pensamentos, os sentimentos. Que o Senhor a visite agora e que ela possa dormir em paz, descansar em paz. Eu a coloco em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.